Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Veja que discussão não é novidade. Até entre os discípulos de Jesus havia discussões e discussões acaloradas e muitas vezes chegavam a ser discussões agressivas e muitas vezes por coisas tão insignificantes. Mas quem está no olho do furacão, está no olho da discussão, quer achar sempre que tem razão, o que tem que prevalecer é a sua opinião. Na verdade, a discussão deles é a mesma nossa, de cada dia. Se a discussão deles era para saber quem era maior, a nossa é sempre para saber quem tem mais razão, quem manda mais, quem pode mais, quem sabe mais. Quem é que prevalece? E aí você está vendo as discussões entre marido e mulher, as discussões entre pais e filhos, as discussões entre amigos, entre inimigos também, as discussões agora ideológicas, políticas, as discussões em redes sociais, as discussões religiosas frutos da soberba humana para prevalecer quem é que tem a razão, quem é que sabe mais. E muitas delas são muito engraçadas, porque muitas discussões as pessoas pegam até de autoridades para se sentirem autoridades. Dizem, olha, o Papa tal falou, olha, o Papa Pio XII escreveu, olha, o Padre tal disse isso, o Bispo disse aquilo, e o Cientista tal, ou seja, quanto mais pessoas você cita, você acha que você tem mais autoridade, que você sabe mais, que você é o conhecedor, que você é o dono da razão. Vendo toda aquela discussão, a sabedoria do Mestre Jesus, que não discute, que não perde tempo com esses entraves humanos, ele simplesmente pega uma criança e levanta essa criança e diz, olha, primeiro quem recebe essa criança em meu nome é a mim que está recebendo, para receber o reino dos céus, precisa não só receber a criança, mas receber quer dizer, assumir, ter um coração de criança. Aqui eu chamo a atenção, primeiro, claro, cuidar das crianças, com todo respeito, amor, mas sobretudo captar das crianças a pureza. Porque se nós discutimos e brigamos, é porque nós já não somos mais tão puros, mas nós muitas vezes queremos fazer prevalecer a nossa soberba e as nossas vaidades. Então é preciso, primeiro, acolher a criança e o coração dela, pois aquele que entre vós for o menor, esse que é o maior para Deus. Veja, o critério de Deus não é o critério do mundo. O critério do mundo é quem sabe mais, ele estudou mais, conheceu mais, quem tem mais, o reino de Deus não, quem é menor, quem é mais humilde, quem é mais simples. Até o ignorante para Deus tem muito mais valor, tem muito mais prestígio, se o que nós gostamos é de prestígio. Não é a arrogância e nem o achar saber que nos faz prevalecer no coração de Deus, mas aquela humildade destoante, que nos faz baixar a cabeça para ouvir de verdade o Mestre Jesus e não perdermos tempos em discussões tolas, ignorantes e arrogantes. Não perca o reino de Deus por tamanha arrogância, mas ganhe o reino de Deus pela grandeza da humildade. As crianças têm muito a nos ensinar. Deus abençoe você!